Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu fui boazinha, fiz tudo o que precisava, dei tudo o que eu podia, fiz tudo o que eu podia, ainda você é vilã, aqui ó! Eu vou dar na sua cara, Ellen, eu vou pisar aí em São Paulo, você não vai na onda dele não. Ellen, eu tenho cinco mil pra levantar pra pagar o pinto que tá pintando na minha casa, você não vai na onda dele não. Olha aqui os 20 que eu vou devolver a você Que eu e ele não obrigou você a botar só os 20 não Viu? Você botou porque você quis Por consciência própria Esse tigre da lei de estar é faminto Vocês só brigam não a jogar Ele não é Eu vou bater aí, Ellen Tu vai ver, viu? Eu vou bater aí, Ellen Apenas a gente vai soltar cartinha, cartinha, cartinha Só roubando mesmo meus dinheiros Apaguei isso, ó, porque era mó nervoso Vão na onda dela não, ó, Varo Ela tá trolando porque hoje é dia 1º de abril Todos os dias eu recebo o direct perguntando O que é isso aqui, né, gente? Ano passado, quem é seguidor? Seguimos antigo, lembra? Eu quebrei uma taça de vidro aqui, bêbada, no meu braço Tava cantando Quando abaixei assim a taça quebrou aqui Foi isso Aí teve que retirar os cacos de vidro Tem pedaço de vidro desse tamanho dentro do meu braço Eu quase fui de arrasto, viu, gente? Se pegasse alguma vez eu tava, ó Lascada E ficou essa cicatriz aqui É história pra contar Minhas cicatrizes são histórias Agora, eu não falei nada demais pra ele O que foi que eu falei? Calma aí Calabreso Foi isso que eu falei O que é que é calabreso? Calabreso É calabresa Só que com O Você gosta muito dela? É, João, da MC Divertida? É Eu tenho uma surpresa dela pra você Você quer ver? Quer ver mesmo? É Vou mostrar pra você, peraí Quem que é essa daqui? É a MC Divertida Fale pra fora, João Guilherme É a MC Divertida Olha, ela tem um recado pra você Oi, sou o Xara Aqui é a Maria Clara Eu vou mandar um super beijo pra você Um beijo, a MC Divertida Tchau Ela mandou um beijinho pra você Manda um beijo pra ela Você quer ver de novo? Não, mas ela que eu sei, né? Já Menina, pelo amor de Deus Olha que a mulher gravou um vídeo pra você Oi, sou o Xara Aqui é a Maria Clara Eu vou mandar um super beijo pra você Um beijo, a MC Divertida Beijo pra você, amiga Gostou? Eu achei Bate palma, então Deixa eu ver umas palminhas Meu Deus, que menina é isso, hein? Pelo amor de Deus Ah, meu Deus do céu Quem é você? O Raider Quem é você? O Raider O Raider de onde? Da Patrulha Canina dos Cazorros Da Patrulha Canina dos Cazorros E por que você tá indo assim pro colégio hoje? Não, eu vou pro colégio Hoje tem baile de carnaval, é? É O Métro pode ir te ver mais tarde? Pode Pode dar um beijinho aqui no Métro, então Vem aqui Não, eu vou pro colégio aqui no Métro, então Vamos lá Vamos lá Coraçãozinho Lute cheirosa Atenção, atenção, vocês pediram E eu atendi, tu quer 35 35 mil reais, líder Mudaria sua vida, 35 mil reais Com certeza 35, 35, 0, 0, 0 Mudaria Com certeza, meu amor Mais uma ação pra vocês, viu gente 35 mil reais por apenas 60 centavos, mulher o que é 60 centavos Hoje em dia pra tu, me diz aí Hein mole, mano é o pirulito Tá aqui, ó Já vou deixar o link pra vocês aqui clicarem, tá Tem promoção no site rolando E tem também bilhete premiado Tem as promoções rolando no site, tá Gente, você compra mais bilhetes pagando menos Os bilhetes premiados, 1, 1, 1, 1, 1 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, vale 2 mil reais Cada Quem achar esses bilhetes já vai levar 2 mil reais pra casa Eu vou fazer igual da outra vez Não vou ficar botando o link aqui todo dia Vou botar de 3, 3 dias, 4, 4 dias Não sei, tô botando o link aqui agora Só Deus sabe quando eu vou botar de novo Tá bom? Então clica aqui e participa Tá? Um beijo Tudo Ana Paula, você comprou bilhetes na minha ação Que eu fiz pra ganhar 30 mil reais Sim Ana Paula, você ganhou 30 mil reais? É o quê? Você ganhou 30 mil reais, mulher Você tá brincando, né? Juro por Deus Você vai começar o ano assim, agora com 30 mil reais Apenas Até aceitou Tá sinto cheirinho agora De quem? Cheirinho no carnaval Ah, paru Ah, meu Deus É o tempo Uuuh 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 E o motivo desses sonhos nascem fim Não é falta de sorte, é falta de fim Vai deixar o amor que valeu o tempo E o motivo desses sonhos nascem fim Não é falta de sorte, é falta da mãe Trabalho da luz! Tchau!